Olá, pessoas! Primeiro vídeo do ano e eu tô aqui com o meu cabelinho novo. Eu tô muito feliz. Queria agradecer a minha amiga Lully. Pra quem não conhece a Lully, no último vídeo a gente fez um vídeo juntas aí da Caixa de Pássaros, o livro versus filme, então assisti aí, tá nos cards. Porém, Lully, obrigada, amiga. Ficou do jeitinho que eu queria, tô muito feliz. E é isso aí. Agora eu não sou mais um rosto flutuando no meu fundo preto. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês cinco livros pra tornar o seu 2019 melhor. São livros de vários gêneros diferentes, mas depois de eu ter lido eles eu senti o meu coração mais cheinho, assim, mais quentinho. Então eu acho que com certeza vai ser legal pra vocês também. Então vamos começar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? De deixar o seu likeinho e me dizer aí um livro pro meu 2019, tá bom? O primeiro livro que eu vou indicar é um livro que eu não esperava que eu fosse sentir só ler ele, mas é A Vida do Livreiro AJ Fickrey. Eu acho esse livro uma graça. Ele é bem fino. E conta a história de um livreiro que ele era muito rabugento e tudo mais e tinha uma moça que ia frequentemente na cidade porque ela era representante de uma empresa e tudo mais e ela queria convencer o livreiro a comprar os produtos dela. Enfim, é sobre um cara que tinha perdido a esperança com a vida, a esposa dele tinha falecido e a cidadezinha era pequena e tudo mais. E, cara, terminou o livro eu fiquei assim, ai ai, sabe? Eu não sei bem explicar o sentimento que eu tive lendo esse livro, mas eu sei que é um livro que não é muito conhecido, então fica a dica pra vocês. Eu acho muito bacana, eu tenho certeza que depois que você ler você vai ficar também com o coração mais cheio. Assim, por mais que os personagens sejam mais adultos, assim, eu achei que a escrita é bem jovem e tudo mais, é bem divertido. É, ele é um livro agridoce, agridoce é a palavra certa pra definir ele. Próximo livro pra tornar o seu 2019 melhor é 79 filmes para assistir enquanto dirige do Choque de Cultura. Cara, que livro! Esse livro é hilário. É, os nossos personagens do Choque de Cultura, se existe alguém que não conhece Choque de Cultura, pelo amor de Deus, assistam. É um programa onde quatro motoristas de van, de caminhão, enfim, eles discutem sobre cinema, é genial. Mas, enfim, eles indicam filmes nesse livro e cada filme é indicado por um deles e tudo mais, e eles explicam por que que eles estão indicando, e tem tudo que é tipo de filme. É até legal você ver se você assistiu todos eles, porque vários deles são filmes muito, muito bons. Eu diria que praticamente todos, mas enfim. Cara, é muito divertido você ver, assim, cada personagem do Choque indica de uma forma diferente, por motivos diferentes. Daí o Maurílio, como ele dirige uma Kombi Branca, de transporte de atores, ele se acha muito mais culto e tudo mais. Então, cara, é sensacional, é divertidíssimo. Eu tenho certeza que você vai rir muito e vai adorar esse livro. Próximo livro que eu tenho a indicar pra vocês é Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar. Esse livro é realmente sensacional. Se você sofre de ansiedade ou se você conhece qualquer pessoa que sofre de ansiedade, que eu tenho certeza que você conhece alguém, porque praticamente todo mundo sofre de ansiedade hoje em dia. Esse livro vale a pena. Essa autora, a Beth Evans, ela tem um Instagram, onde ela posta algumas tirinhas e tudo mais. E esse livro, ele fala sobre ansiedade de uma forma muito leve. Ele tem vários desenhos também, que nem as tirinhas dela mesmo e tudo mais. E ele faz você entender melhor, você não se sentir tão mal por ser uma pessoa ansiosa, ensina você a lidar um pouco melhor com seus problemas. Mas, cara, é um livro que vale a pena. Eu li ele numa sentada, tipo, em pouquíssimas horas. Acho que duas, três horas eu li esse livro. E vale muito a pena. Ele é muito bom e é muito bom pra você presentear alguém ou pra você ler e entender melhor alguém, emprestar pros amigos. Esse é um livro que merece ser lido pelo mundo inteiro. Eu tenho certeza que vai fazer diferença pra você. Pra mim, fez bastante diferença. Outro livro pra deixar o seu 2019 melhor é Passarinha, que conta a história de uma garota com síndrome de Asperger. Ela tem 10 anos de idade. Cara, é um livro fascinante. E eu gosto muito, muito de livros que têm a visão de uma criança. Inclusive, o próximo livro que eu vou indicar também é assim. Mas eu acho que a gente tem uma visão de um mundo diferente quando o livro é visto pelos olhos de uma criança, sabe? Tudo que passa. Porque a gente não sabe o que se passa na cabeça delas, né? Esse é um livro muito premiado. Se você nunca leu, eu recomendo. Ele é muito bonito, ele tem uma escrita suave, só que é um assunto muito, muito sério. Então, é muito legal a gente ter acesso a um livro como esse, sabe? Então, fica a dica de Passarinha. É um livro muito amorzinho que todo mundo tem que ler também. E o último livro dos 5 livros pra tornar o seu 2019 melhor é um livro que é mais conhecido, é mais antigo. Provavelmente você já leu. Mas é um livro que eu nunca vou cansar de indicar. Que é extraordinário. Nós temos o livro versus filme desse livro. Que o filme ficou muito, muito, muito legal. Eu sou apaixonada por essa história. Conta a história de um garoto que tem uma deformidade facial. Conta o dia a dia dele, tipo, indo pra escola e convivendo em sociedade e tudo mais. O bullying que ele sofre. Só que assim, de toda forma, deixa você com uma esperança, sabe? De uma coisa melhor e tudo mais. E é uma história, no fim das contas, que é bonita. Ele é uma inspiração muito grande. Então eu realmente acho que Extraordinário é um livro que nos deixa mais felizes, assim, depois que a gente termina de ler. É doce. É um livro gostoso, assim, de ler. Você lê rápido também. Ele tem várias visões, assim. Então você não tem só a narração do Og. Você tem a narração também de amigos dele, gente da família, enfim. Eu acho que vale a pena também. E eu tenho certeza que esse livro vai deixar o seu 2019 mais doce. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um feliz 2019 pra vocês. Obrigada por vocês terem ficado comigo esse 2018, mais um ano juntos. Eu fico muito feliz. Eu espero que em 2019 eu possa trazer muito, muito, muito conteúdo pra vocês. Eu prometo que eu vou aparecer aqui sempre diferente de 2018, que foi um ano mais conturbado pra mim, que eu quase não postei aqui no canal. Mas eu prometo que esse ano vai ser diferente. Vai ser muito bom. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Feliz 2019. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Vamos lá.